O Corinthians corre atrás de reforços para conquistar títulos em 2020, mas pode perder um titular. O volante Júnior Urso pode estar dando adeus ao Timão. O Orlando City dos Estados Unidos e um clube da China estão de olho na contratação do jogador. O Urso pode ser o primeiro a deixar o Corinthians na janela de transferências. A diretoria vai decidir se vende ou não o volante, que tem contrato até 31 de dezembro de 2022. Os valores ainda são mantidos em sigilo, mas a proposta envolve mais de 900 mil dólares, mais de 3 milhões de reais. O jogador já sinalizou de maneira positiva a transferência. Contratado em fevereiro de 2019, Júnior Urso disputou 57 jogos com a camisa do Timão e marcou 7 gols. O técnico Tiago Nunes pediu a contratação de um lateral esquerdo e tem um foco. Cid Clay, do Dinamo de Kiev, é o nome preferido do treinador. O clube ucraniano espera a abertura da janela de transferências da Europa para tentar vendê-lo. O Corinthians já ofereceu um contrato de um ano de empréstimo e aguarda a resposta da equipe de Kiev. A segunda opção é Guilherme Arana, mas o jogador ainda não é o foco da diretoria do Timão. O lateral está emprestado pelo Sevilha, a Atalanta, e já decidiu que não fica no clube italiano na próxima temporada. Michel continua na mira da diretoria do Corinthians, mas agora o Timão tem a concorrência do Palmeiras na briga pelo jogador. O Goiás faz jogo duro e no momento as conversas estão paradas. O Timão já ofereceu 5 milhões de euros, cerca de 22 milhões de reais, por 50% dos direitos do atacante. O Goiás quer 50 milhões de reais para vender Michel. Conheci o pessoal lá. Michel, quem está de partida? Júnior Urso, quem está de chegada? Essa foi boa, né? Éder Reis, o nosso gigante Raul Éder Reis. Raul. Tudo bem com você, meu amigo. Tudo beleza. E a gente chega já falando contigo sobre o Corinthians. E o Júnior Urso chegou falando que era... Falando não, né? Ele é corintiano. Ó, aquela coisa toda. Amor pelo Timão. Ó, está indo embora. Está indo embora, né? Está indo embora. O valor não é alto, não. Não sei quais as expectativas do Corinthians em relação às contratações, mas está perdendo um jogador que, tudo bem, não rendeu o que se esperava dele. Mas é um bom jogador, o Júnior Urso, quando foi contratado, foi um cara muito bem cotado, o torcedor ficou muito esperançoso. E ele é bom jogador e não sai por nenhuma fábula de dinheiro, né? Não é um valor alto. Ele ficou doido. A verdade é essa. Nos bastidores, a informação é que ele não ficou contente com a pressão da torcida e isso pesou, além de morar nos Estados Unidos, né? Também tem essa oportunidade, né? O cara tem que ver também o lado dele. Mas se o cara quer cobrança, se o cara quer desafio, guarda desafio, enfim, é o Corinthians. Pô, e ele sabe mais do que ninguém que, sendo corintiano, que no Corinthians, paz é um negócio que não existe, né? Para quem está jogando, né? Não, não tem. Ainda mais diante do ano que fez. O Corinthians terminou o ano de forma apática. E o Júnior Urso poderia render. Acredito que poderia render ainda e muito no Corinthians. O Corinthians tem aí a Libertadores para fazer tudo bem. Tem um confronto difícil, tem que passar logo de cara, né? Porque senão, como o próprio André Sanches diz, azeda o ano, azeda o planejamento, porque é ingrata essa situação. Caiu da Libertadores agora, já não tem sinal americano, etc. Então, muda todo o planejamento. Mas, enfim, é o Corinthians, né? É o Corinthians, não estamos falando de qualquer time. É um time gigante para o Júnior Urso. Entendo eu que seria o ideal para o jogador que quer desafio. Mas se o jogador quer procurar novos áreas, vai ter nova oportunidade, quer morar fora, Estados Unidos, enfim, é com ele. A gente vai trazer a agenda do Corinthians daqui a pouquinho, mas o substituto para o Júnior Urso pode vir lá do Júnior Barranquilla. Vitor Cantilho, né? Belíssimo jogador. Características um pouco diferentes em relação ao Júnior Urso, né? Não tem tanta força física. É um jogador mais de toque de bola, de aproximação. Se vier, eu acho um belíssimo reforço. E eu não entendo o que faz ainda Vitor Cantilho lá no futebol colombiano, que não está ou no Brasil ou no futebol da Europa. Porque é um jogador de muita qualidade técnica, segundo o homem de meio campo. Se aproxima do ataque, às vezes chega perto da área. Eu acho que se vier, tem tudo para dar muito certo. Lembra. Veja bem, lembra, hein? A gente tem que tomar cuidado hoje em dia nas nossas comparações. Lembra o Paulinho, não lembra? Com o que? Essa é uma característica diferente, né? Não, não. Eu estou falando de aquele jogador moderno, boxe-to-boxe. Ah, o Paulinho era mais bola. São jogadores diferentes. Porque o time do Júnior é um time muito, como se diz no futebol hoje em dia, posicional. Não é um time de transição. E ele é mais um jogador de cadenciar, distribuir, se aproximar, chegar na intermediária, voltar, ajudar na marcação e tal. E o Paulinho é mais aquele cara de infiltração, né? De chegada como elemento surpresa na área, recomposição, bola aérea. São características um pouco diferentes. O Vitor Cantilho é mais um jogador da cadência do jogo, de fazer o time fluir no campo. Aquela coisa de ficar girando a bola. Achar um bom passe. Cadenciar o jogo quando tiver que cadenciar. Acelerar quando tiver que acelerar. Vamos ver a agenda do Corinthians para 2020, galera? Tem a Florida Cup, né? O Corinthians vai para os Estados Unidos. Tem o New York City na estreia e depois o Atlético Nacional da Colômbia. O Palmeiras também vai estar na Florida Cup, mas eles não se enfrentam lá nos Estados Unidos, não. Depois, gente, olha, começa o Paulistão já no dia 22 de janeiro. Eder Reis, a estreia é contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Já fizeram final, hein, de campeonato paulista. Depois, uma viagem longa. Longa mesmo. Pega o Austin Luiz e some, se for de ônibus, né? É, não. Vai de avião. Mas já foi. Já foi para a região lá de São José do Rio Preto. De ônibus o Corinthians, viu? É longe de toda a vida. Mirassol, fora de casa, no dia 26, a Ponte Preta. Que sequência dura. Dia de sequência terrível, hein? Ponte Preta, fora de casa e depois o Santos. E aí depois a estreia da Libertadores. E aí sim, a gente tem a estreia na Libertadores já na arte, é isso? É, sim, a confirmar aí, né? É, não sabemos o adversário. São José ou Nacional Potosi ou Guarani? Sim. Contra o Corinthians na fase 2, no dia 5 de fevereiro. Mais para o Nacional Potosi, tá? E aí tem o Corinthians contra a Inter de Numeira. A Inter de Numeira treinada pelo Lugano. Lugano. Elano. Não sei o Lugano. Pelo Elano. Do Ano. Foi o Ano, é. Foi o Ano. Pelo Elano, que surgiu na Inter de Numeira. Aí o jogo da volta da segunda fase, no dia 12 de fevereiro. E aí o clássico. E esse jogo contra a Inter de Numeira vai ser um jogo mais xoxo. O Corinthians vai estar focado no segundo jogo da Libertadores. Ah, perfeito. Não, até o jogo anterior, eu acho, viu? O jogo anterior. É o que antecede o que... Ah, não. É o Santos. Mas lá mesmo assim, né? Mas clássico é clássico. E como diria o ditado, e vice-versa, né? E se perde esse clássico e vai para esse jogo da segunda fase, vai daquele jeito. Já vai cabisbaixo, né? Já vai cabisbaixo. Gente, a sequência do Corinthians, uma sequência pesada, né? E depois ainda tem o São Paulo. É, no dia 16. Depois da Libertadores. Com um detalhe, com um detalhe. Tiago Nunes ainda começou a trabalhar, não. Começou a trabalhar. Onde é que ele vai desenvolver o time, né? Esse período do Corinthians é incrível. Se você for pegar o total de jogos pelo número de dias... Cara, é uma maratona... Conta aí, produção, rapidinho. Quantos jogos dá? É uma maratona alucinante. Fora as viagens. Não foram... Na penalti foram duas páginas, oito? Dois na Flare da Cup. São dez jogos. Dez jogos? Em quantos dias, tradução? Ajuda aí. Até o dia 16 de fevereiro. Não tem um mês. É menos de um mês, né? É menos de um mês. Maratona. Um a cada três dias. Um a cada três dias. Rapaz. Você vê ali, ó. Nove, doze, dezesseis. Só aí, já... Olha o casco que você já pega aí, ó. Vamos lembrar o seguinte. Tiago Nunes fez um trabalho excelente no Atlético Paranaense, mas o time dele só foi estrear na temporada em março. É, porque no Jornal do Paranaense joga o Sub. Ele comandava o Sub-23, né? Mas ele não pode fazer isso no Corinthians. Nesse ano de 2019, ele já não estava mais no Sub-23, ele estava fazendo pré-temporada com o time principal. Só foi jogar oficialmente na estreia da Libertadores. É o que o Atlético Paranaense já faz há muito tempo. Ele poderia fazer o que o Atlético Paranaense faz já há algum tempo e o que o Flamengo vai fazer esse ano? Jogar o estadual sem a equipe principal? Poderia. Aí cabe ao clube assumir essa questão. O corretista tem elenco para botar o time B no Campeonato Paulista. Vai querer? Eu não sei. Acho que não. Seria uma boa, Eder Reis? Sinceramente, não dá para saber, porque o torcedor vai cobrar logo de cara. O torcedor não vai entender. Imagina, estamos aí com o time, entre aspas, misto, aproveitando a molecada da base para jogar esse Paulistão, para dar bagagem e tudo. O torcedor não quer saber. Imagina, tem ali a sequência Santos, tem São Paulo. Você acha que o torcedor vai querer saber disso daí? De repente, leva uma pancada. O São Paulo é um time forte. O Santos, por mais que tenha perdido seu comandante, está perdendo algumas peças importantes, é o Santos. O Santos terminou muito melhor do que o Corinthians. Imagina, leva uma pancada nesses dois jogos. Você acha que o torcedor vai querer entender? Porque daí começa a ficar, virou obrigação agora. Poupou o time, agora daqui para frente, virou obrigação. Tem que ser libertador, tem que jogar bem. Não dá. Vai ser um inferno. Não tem jeito. E o detalhe também que é o seguinte, você tem que ver o peso do Campeonato Paranaense. Tem uma rivalidade forte, tem clubes fortes que brigam. Aparecem algumas surpresas que incomodam, às vezes, nas fases decisivas, mas polariza muito entre Curitiba e Atlético. No Paulistão, é diferente. O Campeonato Paulista é o mais forte estadual do país. Isso aí é indiscutível, inegável. E o Corinthians é o maior vencedor do Campeonato Paulista. E não raro chega um time do interior também. Quando aparece alguém na caderninha ali para chegar e incomodar. Então, não é fácil. Eu acho que o peso do Corinthians nesse momento, meu, não tem negócio de disputar com o Sub-23, não. Esse ano tem um detalhe também, tem um Bragantino aí, um Red Bull. Que vem para fazer história. Vem voando. E outra, como o trabalho dele é um trabalho que está no começo, ele vai precisar da bagagem para esse time, vai precisar fazer o time engrenar. E nada melhor do que um campeonato como esse. Só que é óbvio que vai deixar os jogadores exaustos. Pela sequência, os jogadores vão ficar exaustos. Mas ele precisa dessa sequência também. Enfim, ele fica entre a cruz e a espada. Não tem jeito. Olha, é um abacaxi. Esse começo de temporada do Corinthians é um abacaxi. Por isso, eu defendia a ideia do Thiago Nunes já ter assumido o Corinthians com o Campeonato Brasileiro. Vamos comentar. Paulo Lima disse que não. O Paulo Lima entende que não. O Andrés assinou com ele o contrato para 2020. Ele foi bom agora. Acabou. De maneira desesperada, Paulo Lima. Vai tentar com essa ideia de jogo dos caras. Vai começar a gente vai trabalhar. Vamos ver. O tempo vai mostrar se isso teve prejuízo ou não. Se foi uma decisão correta tomada pela direção do Corinthians ou não. Se foi uma decisão correta, até mesmo tomada pelo próprio Thiago Nunes. Que ele que vai ser cobrado? Que torcedor, meu amigo? Ah, meu irmão. E esse torcedor, o torcedor do Corinthians... Quando o Cruze foi eliminado pelo Tolima, quem era o técnico? Foi o Tite. E ele já era técnico no ano anterior? Era. É, não. Não.